E a festa tá bonita, tá animada aqui no estádio. A expectativa é pra um grande jogo hoje. Quem leva a EA Sports mostra pra você. Fala galera, beleza? Estamos ao vivo a partir de agora. É dia de futebol na tela da EA Sports. Vamos que vamos! E você sabe, eu sou o Gustavo Vilani, o narrador do game. Comigo na cabine, o comentarista Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Olha, confesso, a melhor expectativa possível, Caio Ribeiro. Fala Vilani, galera que tá nos acompanhando. São duas boas equipes. Eu espero um jogo disputado. E o técnico não se conforma que essa bola não entrou. Seria o gol pra passar à frente. Escalação confirmada. Na tela. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Vilani, na prática, vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Atenção, pra fazer e desempatar. Gol! Pra jogar mais tranquilo. A partir de agora, eles passam à frente no placar. Olha o lance de novo, Guga. A marcação tava em cima, mordendo. Mas achou uma brecha e meteu no fundo do gol. Muita comemoração ali no banco, Vilani. Agora com a vantagem, fica mais tranquilo o jogo. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. 1 a 0. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Entrada feia no carrinho. O árbitro viu, deu a falta. Mostrou o amarelo. E foi bem no lance. Era mesmo pra cartão. Perdeu a posse de bola. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Defesa desarrumada. Quero ver, tem contra-ataque. Ele corta, afunila o lance. Recupera limpo na área. Vai avançando bem. Pra fazer... Pra fazer... Pra ampliar o placar. Com dois gols de vantagem. Caminho aberto pra vitória, Caio. E deixar as coisas mais tranquilas. Vamos ver se eles vão recuar. Ou se vão tentar aumentar essa diferença. Já vai. Volta aqui. Tá cedo. Que gol é esse, Caio? Golaço. Vilani, ele foi pra jogada individual. E teve toda a tranquilidade pra mandar pro fundo do gol. Pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Bom passe pelo alto. Pegou mal na bola. Cruzamento direto pela linha de fundo. É tiro de meta. Nas mais diferentes tomadas. A EA Sports mostra pra você o gol. Falha o goleiro na saída pro jogo. Deu de graça. Falta. Arbitragem viu e deu. Salva a defesa. Que momento! Olha, a arbitragem decide parar o jogo. Chama o atendimento. Tomara que não seja nada sério. Já saiu de campo por atendimento e a gente espera que volte logo. Vamos reiniciar com bola ao chão. Dá o bote. Toma a bola. Sai a jogada. Sai o ataque. Tá bonito, bem posicionado, organizado. A margem de gols é boa. E é só o primeiro tempo, Caio. A vantagem de dois gols dá uma tranquilidade enorme. E a defesa adversária vai ficar mais exposta agora no segundo tempo. Tem que aproveitar as chances pra matar logo o jogo. Arrisca. Da ponta, vem pelo meio. Vai descendo. Ganha campo. E eles perdem a bola no ataque. E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo. E é isso. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem muita bola rolando. Intervalo de jogo. Caio, Caio. Ele pode até se recuperar, mas até aqui nada dá certo. Hoje realmente não é o dia dele, Vilani. Só que o time precisa dele pra tentar uma reação na partida. Ele tem que tentar se desmarcar e bater mais pro gol. Trila o apito. Vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Eles avançam no campo inimigo. Tá morto o ataque. Já tem bola recuperada. Segue conduzindo no ataque. Bola levantada lá da confusão. Atenção, olha o gol. Gol! Pra voltar pro jogo. Tá na tela pra gente rever. A bola é alçada na área. E depois veio um cabeceio de quem sabia o que tava fazendo. Belo gol. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Falta. O árbitro vai chegando. Os jogadores pedem cartão. Pressão nele. O jogo tá parado. O árbitro autoriza a alteração. Falta batida na área. Saiu pra pegar a bola cruzada. Vai conduzindo a bola. Sai o cruzamento pra trás. Aqui não. Agora não. O doblete estava pronto. Vem a defesa, Caio. Se recuperou daquele gol que sofreu. Pode ganhar mais confiança agora. Cobrou. Manda na área. Chegou. E botou ordem na casa. Vai carregando no ataque. O que é isso, Caio Ribeiro? Belo lance. Direto pela linha lateral. Pra fazer isso aí é melhor deixar alguém da linha, né? O quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Jogada limpa. Na moral, na bola. A EA Esportes ao vivo informa. Trinta passados. Segundo tempo. Segundo tempo. O que é esse? ATAopian. Tinta passada. O tempo vai passando, vem mais um ataque, quem sabe para tentar um empate. Antecipou bem, bom corte. 40 do segundo tempo. Conduz na moral para o ataque. Parou, parou. A juíza confirma. Falta no lance. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Levantou. Bola na área. Segura a bola. Sem perigo. Cruzamento pegou nas mãos do goleiro. O quarto árbitro indica mais dois minutos. Parou, parou. Falta bem marcada. Lindo pote. No último instante para afastar o perigo. Fim de jogo. Três pontos na conta diante da galera. A vantagem foi mínima, mas não dá para contestar o resultado, Vilani. A equipe poderia, inclusive, ter vencido por mais gols. Achei que ele fez um bom jogo, Caiô. Cumpriu bem o papel dele, não? Estava bem na partida hoje, Vilani. Teve um desempenho muito sólido. Leu bem as jogadas, participou e teve responsabilidade direta na vitória de hoje.